Previsão do tempo. Quente ou frio? Uhum! Hoje, pode chover em vários lugares. Que legal! O meteorologista pode controlar o clima! Sim, que legal! Eu quero ser meteorologista! Uau! Lucy se imagina no estúdio da previsão do tempo! O calor tá horrível! Eu prefiro o frio! Sim, sim! Mas ainda tá quente lá fora! O tempo tem que me seguir! Hoje vai estar frio com neve! Ah! Olha! O tempo esfriou como a Lucy queria! Eu quero esquentar! Para, Lucy! Lucy, eu quero que fique frio! Não! Ai, meu Deus! Os dois irmãos brigaram pelo painel de controle fazendo com que o tempo lá fora mudasse de quente pra frio confundindo toda a aldeia! Viu só? O tempo não escutou você! Fica só lá agora! Oh, céus! Mamãe! Por que o clima não me escuta? O clima faz parte da natureza! Você não pode controlar o clima! Mas choveu quando o Sr. Zebra disse! Tem muitas pessoas medindo e fazendo pesquisas pra ter a previsão do tempo! O meteorologista não é tão legal quanto eu pensava! Não! Eles ainda são legais! Graças a eles eu não me molhei hoje! Sim, mamãe! Eita! O que foi isso, o ovo? Por que arrotamos e soltamos o ovo? Vamos brincar de esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, o Pando não é bom de se esconder! Ai, que barulho foi esse? Achei! O cheiro é esse! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Escutei de novo! Escutei isso também! Eu perdi por sua causa! Não sei por que eu fico fazendo esses barulhos! Nós vamos dar um jeito neles! Ai, não! Lá vem mais, Mou! Ixi! O Pando tapou o buraco errado! O que ele vai fazer agora? Funcionou? O Pando tem que achar outro jeito! Acho que dá pra segurar! Mas isso faz bem? Essa não! O ovo está com dor de barriga! Desculpa! Não consigo segurar! Por que você faria isso? Hum! Quando comemos, nós engolimos ar! A comida e a bebida entram e descem! O ar sobe e sai pela nossa boca! Esse é o arroto! Quando a comida é digerida, o ar desce pelo nosso intestino e tem que sair pelo nosso bumbum! E esse é o pum! Segurar eles não é bom pra sua saúde! Não se preocupe! Todo mundo solta pum! Uau! Que ótimo assento de privada! Mas o ovo não precisa disso! A história de hoje com certeza será muito interessante! Vamos usar o assento infantil de privada! Eu tenho que ir ao banheiro! Experimente esse novo assento infantil! É muito conveniente de usar! O ovo! Eu não preciso de nenhum assento infantil para ir ao banheiro! O ovo! Você não pode usar o banheiro como está? Eu também não preciso de um pinico para treinamento! Só porque tinha medo de ser provocado pelos amigos, o ovo não entendia a necessidade de um assento infantil de privada! Piggy, me ajuda! E então, aqui estão as graves consequências! Obrigado, pessoal! E você disse que não precisava do pinico para treinamento! Seu bumbum é pequeno, então você precisa usar um assento infantil para ir ao banheiro! Eu entendi! Graças a sua própria história, o ovo ajudou Lucy a compreender melhor os efeitos de um assento infantil! E você? Bem, senhora Doe está nadando sozinha em uma piscina! Mamãe grávida vai nadar! Mamãe! Vamos nadar! Vamos! Oh! Mamãe ovo está grávida! Mas ela ainda sabe nadar! O ovo tem medo que a mamãe caia, pessoal! O ovo também tem medo que a mamãe possa se afogar! Já sei nadar! Então mesmo que minha barriga fique maior, ainda consigo nadar normalmente! Oh! 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 Oh céus! O que está por vir? Perigo! Desculpa! Oh! 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 Acontece que o ovo queria nadar com a mamãe! Mas não! Oh! Fora! Wofo, toma cuidado! O Wofo, Mamãe Wolf, vocês estão bem? Vamos esperar até que a piscina esteja menos lotada, antes de nadar novamente. Wofo, Mamãe, por que você não se junta a eles? A natação é ótima para mães grávidas, mas nadar muito rápido afetará o bebê. Vamos ver como o bebê será afetado agora? Não fique triste, ainda posso nadar suavemente. Então esse é o fim do episódio. Nos vemos novamente nos próximos episódios. É muito! Não pegue muita pasta de dente. O que acontece quando usamos muita pasta de dente? Nancy, escava seus dentes! Não, 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 não! O quê? Como consigo pegar a quantidade certinha? Você imagina o que o Wofo vai fazer? Esse tubinho aqui evita que saia pasta de dente demais! Tem outro jeito de pegar pasta! Tem outro jeito de pegar pasta! Isso não é doce? Não! Será que é pasta de dente? Tente! 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 Me decorde! Ai, não! O que vai acontecer? A Cat é muito criativa! Então descobrimos outra maneira de pegar pasta suficiente! Presos na cadeia! Agora todo mundo entre no carro! Vamos para a delegacia! Obrigada, Wolf! Essa não! A família Wolf caiu na abadilha da criminosa! Ai, não! Outras famílias estão presas também! O Wolf! Cuidado! Como a família Wolf vai escapar agora? A família toda está dando o seu melhor! Que incrível! Agora o perigo ficou maior ainda! Destrua-o ele! Inesperado, né? A Lucy apertou o botão pra inverter! Lucy! Oh, não! Lucy foi picada por abelhas! A compressa fria de Lucy! Waffle! Foi picada por uma abelha! Ainda dói muito o ovo! O ovo tem que pensar em outra maneira! Oh, uma compressa fria faz luz e se sentir melhor! Eu sei! Podemos sorar a ferida com um pouco de gel! Está tudo bem? Não está tudo bem, pessoal! Deu! Desta vez, o ovo está dando um banho gelado em Lucy! Como esperado, Lucy estava congelada! O que está acontecendo aqui? A compressa de água fria pode aliviar picadas de insetos, mas deve ser feita da maneira correta! Vamos ver qual é a forma correta de aplicar compressa fria? Você pode aplicar um pequeno cubo de gelo na ferida, mas não por muito tempo! Zumbi no esgoto! Vamos assistir a peça de hoje com o Waffle! Waffle, vá pedir ajuda a alguém! Mamãe Wolfe não se importou com o perigo e se sacrificou para salvar o Waffle daquele jeito! O problema está ficando cada vez maior! O que a Mamãe Wolfe deve fazer? Socorro! Ow! Vem aqui! Mamãe! Mamãe! Vamos lá! Socorro! 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 Mamãe! Pronto! Vamos! Vem aqui! Não está tudo bem! O zumbi está chegando muito perto da Mamãe Wolfe! A rocha está se movendo! Mamãe! Segure na escada! Vamos! Ah! Oh! Finalmente! A Doutora Doi tem um antídoto há tempo! O Waffle e sua mãe estão seguros! Meleca nos olhos! Ai, Lucy! Se as mãos estão sujas, não esfregue os olhos assim! Entrou a areia no olho? Estou bem! Vejam! Quando as mãos estão sujas e encostam nos olhos, as bactérias entram! Ui! Você está com sujeira nos olhos! Ai, não! Eu não quero meleca de olho! Acho que isso pode te ajudar! O que o ufo está pensando em fazer? O que está fazendo? Quero limpar meus olhos pra tirar essa meleca! A meleca é sinal de que seus olhos estão protegidos! É assim que as lágrimas limpam os olhos! Quando estiverem machucados, peçam ajuda pra um adulto, tá bom? Obrigada por limpar meus olhos! Vocês sabem de onde vem a meleca? Não! A Lucy está toda suada! Vamos, Lucy! Tá na hora de sair! A Lucy escolheu uma blusa nova pra usar na escola hoje! Mas parece que a blusa não é adequada para o clima! Sua blusa! Como estava muito quente, a blusa de manga comprida fez ela suar muito! Ai, não! Vejam! Está muito desconfortável pra Lucy fazer qualquer atividade! A Lucy está toda suada! A Lucy está toda suada! Não! Não! Não tirem sarro da Lucy! Suar é super normal! E você tem que escolher roupas mais adequadas para o clima! Desculpa! Super bebê! Tem um bebê aqui dentro! Ai! O bebê está chutando! Talvez o bebê seja o super-homem! Uau! Bebê voando é tão legal! Deixa eu voar com você! Deixa eu voar com você! Ter um bebê super-herói é incrível! Ei! Para de chutar a mamãe! Muito bem! É hora de comer! Você vai comer tudo isso? Sim! O bebê vai comer também! O super-homem não come assim! Deve ser o Hulk! O bebê Hulk come bastante e é um pouquinho sapeca também! Eita! Os dois bebês brigaram! E aí? Quem é que vai ganhar aqui? Ah não! Parem! Parem! Ah! Que dor! Ah não! Eles estão lutando! Ah! Oh não! Achei que ela fosse a super-heroína! Esta é Lucy! Sua irmã! Que fofinha! Lucy fez xixi na cara do ovo! Ela não é tão fofinha! Aprendendo as formas com Lucy! Mh! Uuuu! Aprendendo as formas com Lucy! Uuufo! Não, Lucy! O sol é redondo! Não! O sol é triângulo! Então, com o que você acha que o sol se parece? Nossa casa tinha que ser assim! Não! Gosto da minha casa! Vamos imaginar isso! Ah! Por que está faltando uma perna nessa cama? Por favor, escolha uma dessas cartas pra mudar a forma dessa cama! É só uma cama! Isso não me afeta! O que é isso? Como vou assistir desenho nisso aqui? Que horas são agora? Não é a hora do desenho? O relógio não funciona porque tem a forma de um triângulo! Se a forma de alguma coisa estiver errada, você vai poder usar isso! Ah não! Não! Vamos jogar de novo! Uau! Demais, Lucy! Finalmente, Lucy aprendeu as formas! Lista de tarefas do dia Eu e a Lucy vamos pra casa do vovô! Essa é a sua lista de tarefas! Faça com o papai, tá bom? Sim, mamãe! A lista de comer e jogar do ufo! Papai, mamãe disse pra gente fazer essas tarefas hoje! Tá bom, filho! Primeiro é o boliche! Eu ganhei! Próximo é comer! Sim! Olá! Saúde! O papai não pediu guloseimas demais? Eita! Ao invés de limpar, papai e o ufo dormiram! E o último é jogar! Pai! Pronto! Ahem! Ei, ufo! De onde é isso? Ufo! O que aconteceu? Desculpa! Eu inventei uma nova lista de tarefas e enganei o papai pra fazer! Olha! A Lucy terminou todo o trabalho dela na casa do vovô! Ahem! Bom, o ufo não disse nada e saiu para corrigir o erro! Você fique de olho nele! Eu vou ali preparar o jantar! Sim! Deixa eu te ajudar! Ahem! Essa é a sua recompensa por assumir seus erros e corrigi-los! O bebê do ufo Ah! Brum, brum! Oh! Ah! Hum! Oh! Hum! Oh! Ah! Um ovo de arco-íris! Oh! Brum, brum! Uau! Oh! Deve ter um bebê-lobo dentro! Uh! Uau! Uh! Hahaha! Oh! A Lucy pode quebrar o ovo! Tenho que proteger ele! Hum! Hum! Oh! 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 Hum! Hum! Ufo conseguiu escapar pra dentro de casa! Ufo! 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 Ops! A verdade sempre aparece! Ufo! Sua barriga tá tão estranha! Hum! Para! Não toca aqui! É meu bebê! Oh! Ei! Hum! Como é que pode um menino engravidar? Uh! Oh! Hum! 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 Olha! O Ufo faz o ovo até ouvir música como um bebê de verdade! Uh! Uh! Ufo! Oh! Ufo! Hum! 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 Aham! Ufo! Hum! 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 Teve o ovo! Hum! Ah! Hum! Hum! Oh! Ah meu Deus! Parem! Parem! É o meu ovo surpresa! Eu ia fazer uma surpresa pra vocês! Mas o UFO descobriu primeiro! Uau! Obrigada! Pensei que tinha um bebê lobo ali! Eu dei a luz a vocês no hospital! Os outros bebês lobos também nasceram assim! Lucy! Desculpa por ficar bravo com você! Sim! Pra você! Obrigado! UFO! Cuidado! UFO! UFO! Por que o UFO tem que usar uma cadeira de rodas? UFO! 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 UFO sem querer bateu no Sr. Croco! Então ele quebrou a perna! A culpa foi sua. Por que você não olhou em volta? Você não lembra daquela história? Não é uma boa lembrança. Uma vez, o Pando teve que usar uma cadeira de rodas porque caiu quando subiu na árvore para colher maçãs. E você, Kate? Deixa eu contar. Ah! 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 Ah, não. Não é tão fácil quanto a Kate pensa. Você devia ter mais cuidado. Não tente fazer coisas assim. Por falar nisso, é muito chato aqui. Podem me levar a um lugar mais legal? Ei, ufa! Eu corro, você não pode. Vamos apostar corrida? Que não. Como? Vocês vão ser minhas pernas. Eu! Uh! Quem será que vai ganhar essa competição? Ou não? Jenny se machucou. Uau! O Ufo e Lúcio estão colorindo esse desenho com a Jenny! Tcharam! Vamos assistir desenho! Ah, Ufo e Lúcio vão assistir TV e deixam Jenny colorir sozinha! Hã? O que a Jenny tá fazendo? Oh não! A Jenny se machucou! Alô, Ufo? Papai, a Jenny tem machucados pelo corpo inteiro! Ah não! Vamos pra casa agora! Ah! Meu Deus! Por que a Jenny tá fazendo xixi na cara da Lúcio assim? Não só isso, mas Jenny soltou pum na cara do Ufo! Uh! Ah! Bom, o Ufo ainda não entendeu o que a Lúcio está tramando! Aí sim! Uau! Lúcio já empaixou a ferida da Jenny! Ah não! Onde está a Jenny? A Jenny é muito sapeca! O que o Wolf e a Lucy devem fazer agora? Mamãe! Papai! A Jenny tem machucados pelo corpo inteiro! Parece que o Wolf e a Lucy entenderam errado! A Jenny usou uma caneta vermelha para pintar o corpo dela! Ela não está machucada! Vocês têm que cuidar melhor dela da próxima vez! Vamos terminar de pintar o quadro! Sim! Sim! Ah! 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 Por que a Cat é tão boa aluna? Pra vocês! Obrigado! Uau! 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 Ah! 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 Como ela consegue as melhores notas? Hum! Aposto que a Cat era esperta desde bebê! Ah! Aham! Ah! Ah! Uau! Bom trabalho, filha! Ah! Não! É por causa do Dr. Cat! Ah! 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 Aham! Aham! Para você! Ah! 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 Que a Cat é tão esperta! Ah! 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 Tô certo! Ah! 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 Pronto! Vocês estão invisíveis agora! Vamos ver... Por que a Cat é tão boa, Luna? Minha filha é tão fofinha! Vamos esperar um pouquinho mais e ver se tem mais alguma coisa! Sim! Descobriram por que a Cat é tão boa, Luna? Não! Até mais! Oi, criança! O que aconteceu? Professora, por que a Cat é tão boa, Luna? Oh! Aham! Eu acho que é porque ela sempre estuda muito! Ah! Vamos estudar muito também! Isso! Você sabe o que vai ter agora? Mamãe, não fique brava com o papai! Uau! Prontinho! Agora só falta o papai! Agora o papai Wolfe está preso no trânsito! Não, não! Agora não, Lucy! Papai! Oi! O papai Wolfe parece cansado! Papai! Você lembra? Papai! Papai! Acho que você esqueceu alguma coisa! Chega! Chega! Vou descansar um pouco! Nesse momento, papai Wolfe lembrou que é o aniversário da mamãe Wolfe! Desculpa! Abre a porta! Por favor! A gente tem que ajudar o papai! Mas como? Essas fotos vão lembrar eles desses lindos momentos! Ah... Deixa eu cuidar dela! Ah... Uau! É só não! Uau! Papai Wolfe e seus filhos estão ocupados preparando uma surpresa pra mamãe! Vem aqui! E finalmente os papais fizeram as pazes, amigos! Vovó, por que você esqueceu? Hum... Hum... Crianças, querem ir ao supermercado comigo? Sim! Vamos lá! Oh! Hum... 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 Ué! A vovó já apareceu algumas vezes aqui, mas ainda não está pronta! Hum... 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 Ufo! Lucy! Sabem onde está o meu chapéu? Hum... Hum... Vovó, o chapéu está na sua cabeça! Tá bom! Estou velha! Minha memória está piorando! Hum... 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 Ah... Hum... 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 Lucy, você só pode escolher uma coisa! Hum... 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 Ah não! Hum... Hum... Oh, não! Ufo, a vovó está doente! Não, ela é idosa, não tem a memória muito boa! Ufo, vamos ajudar a vovó! Sim! Uhum! Oh! 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 Deixa comigo! Ah! Viva! Ufo e Lucy estão trabalhando muito nas tarefas domésticas pra vovó! Sim! Adivinha qual é a ideia do Ufo? Pronto! Oh! Ufo e Lucy fizeram adesivos para ajudar a vovó a não esquecer e disseram a ela para comer mais frutas para ter uma boa saúde! Ufo e Lucy! Vovó, te amamos muito! Coisas que crianças não podem brincar! O papai é muito legal! O Ufo acha que vai mandar bem igual o papai usando essas ferramentas de conserto! Vamos brincar de outra coisa! Não! O que você está fazendo? É muito fácil fazer a Lucy mudar de ideia! Ah não! O Ufo se machucou com a chave de fenda que caiu na perna dele! Uau! A Lucy correu rapidinho pra pegar gelo pra passar a dor do seu irmão! Ah meu Deus! Tem uma barata na cozinha! Deixando a Lucy muito assustada! Sai! Sai! O que o Ufo está procurando? Vamos jogar no jogo! Ai meu Deus! Ufo e Lucy passaram veneno demais! Isso é usado só para repelir insetos! Não é um brinquedo! Isso só pode ser usado por adultos! Igual a estes! Não são brinquedos! Vocês só devem brincar com seus brinquedos! Eles não machucam! Desafio da caça ao tesouro! O que há de errado nessa foto? Vamos passar tesouro! O primeiro desafio é superar os obstáculos! Será que o Ufo e Lucy vão conseguir? Ei! Você fez errado! Presta atenção! Presta atenção! Já! Vai! Ah não! O Ufo é mais atrapalhado que a luz! O próximo desafio é atravessar este rio! Isso parece difícil! Ah não! Se a luz se cruzar o rio por esse caminho, ela vai se machucar! A luz seASSER! O que fazemos agora? Ah não! Hum! Ah! Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah ah! 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 Oh não! Ah! 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 Socorro! Eles têm alguma outra ideia para atravessar o rio? Viva! O Ufo usou um prendedor de roupa para criar um bairro de Puppet! Viva! Viva! Uau! O que é isso? Ufo! Ufo! Ufa! 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 Incrível! Eles venceram todos os desafios! Viva! Mamãe Grávida no Carro Vamos ao supermercado! Use o cinto de segurança, filho! Deixa eu te ajudar! Não, não! Aqui, filho! Esse é o jeito certo! Ok! Vamos lá! Oba! Talvez a mamãe esteja enjoada! Mamãe! Uau! O UFO ajudou a mamãe a pegar o saco para vômito! Bebe um pouco de água, mamãe! Obrigado, filho! Ai, meu Deus! Um buraco enorme ali na frente! Desculpe, querida! Eu estava distraído! Pronto, pronto! Cuidado, pai! Yes! Vem comigo, mamãe! Qual é a ideia do UFO? Vamos comprar isso, mamãe! UFO acha que se tivesse essa cama dentro do carro, a mamãe viajaria confortável! Eu vou ficar bem se o papai dirigir com cuidado! Será que esses binóculos ajudariam? Ah! 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 Vai mais devagar, papai! Ah! 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 Papai, um pouco pra esquerda Papai, por aqui Bom trabalho, pessoal Ok, vamos lá Como usar o pinico do jeito certo Brinca com a sua irmã, Ufo Olha, a mamãe acabou de comprar um pinico muito fofo Olha, você tem um chapéu novo, que lindo O que será que o Ufo vai fazer com o pinico? Ufo transformou o pinico num navio pirata super legal Hum, isso tá meio bagunçado Crianças, hora de comer Arruma isso depois de comer, Ufo O pinico está escondido embaixo dos brinquedos E o Ufo não consegue vê-lo Mamãe, mamãe Ah não Por que você não arrumou a bagunça? Mamãe, achei! Pinico não é brinquedo Vocês tem que usar do jeito certo Sim Você entendeu agora? Sim Tchê-tchê 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 Tchau.